Minha marca é a galinha dela, dá pra vim aqui galera? Vocês puxam o bot? Sim, sim, eu tô indo já. Ó Zantins, prepara o TP aqui. A gente largou o bot, tamo indo, largou o bot, tamo indo. Vai nela, vai nela, vai nela. Por aqui, Tita? Sim, 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 por aqui mesmo, pode passar. Flashou, flashou, flashou. Ó Zantins, prepara o TP, tá? Flash da Thalia. Gastei nada. Temos muito dano no Rakan aqui. Nice, nice. Muito dano na Ashe também. Na Ashe também, muito low os dois. Dá pra descer, dá pra descer pra levar? Pode bater. Tem que fazer a mesma. Calma. Vai slow. Puta nele, Jin. Ô Rakan vai entrar hein, Rakan vai entrar. Ó Rakan vai entrar. Ó Rakan vai entrar. Pode ultar, pode ultar. Temer no Baron, temer no Baron, sim, sim, sim. Baron, Baron, Baron. Eu morri, eu morri, eu morri. Como é que tá? Sai, 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 sai. Não dá, não dá, não dá. Eu vou ajudar o titã aqui, velho. Vem nele, vem nele, vem nele. Arrancê! Seu lá moleque, voa! Tem ulti ainda, tem ulti. Eu tô aqui. Ele passou o barulho, eu tenho ele, eu tenho ele. Tem ulti pra você, viu mano? Você não morre pra ele. Kenny não tem TP. Boa, Lusca. Só coçou a cabeça aí, né Gordon? Mano, olha o meu Farmer da Thalia. Só sai daí, pô. Eu tô amassando o cara, eu tô dobrando o CS dele. Só que o seu P tá na... 1200, é muito gold pra mim. Vocês ouviram, botlane? Ouviu. Ouviu o titã? Não, não, claro. Tô dobrando o CS da Thalia, velho. Só ficar de boa, eu vou carregar. Sim, é só jogar de boa esse jogo, velho. Esse jogo aqui é meio do Ranger, tá muito na frente. Só deixar ele jogar. Só vai, amassa de cara, velho. Olha o nar, olha o nar. Tá sem flash, sem flash, luta ele. Tô, tô, tô. Pode ir, pode ir, é free. Boa. Tô tankando. Pode sair, pode sair. Relaxa, teu stopwatch. Morreu, mano. Ai, esse rapaziada. Perdeu o... Era o de top. Ah, me ajuda aqui pro senhor. Tô subindo, vem pro Rio aqui, eu tô pra baixo. TK aí, TK aí. TK vai chegar. Sim, sim, sim. A gente chega também, a gente chega. Vamo neles, vamo neles, vamo neles. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Tô aqui, tô aqui. Mata a caçopé, caçopé. Eu tô preso. Continua, continua, mata ele, mata ele. Tô preso, tô preso. Tô preso, tô preso. Tô vindo com tornados, tá? Vai batendo, vai batendo. Joga low, joga low, joga low. Spy e Baron, hein? Spy e Baron, velho. Eu tô indo reto, tô indo reto. Spy e Baron, Spy e Baron. Dá pra levar T2 aqui? Dá, dá, leva aí. A gente tem montanha, dá pra fazer? Vem, vem, Baron, vem, Baron. Tô indo reto, tô indo reto. Tô levando T2 e vou aí. Eu só não posso tankar. Eu tô 2 level na frente pra esmaitar, hein? Tô morto, hein? Eu morri. Tô batendo na torre. Acho morreu, acho morreu. Joga slow, joga slow. Tô batendo na torre. Tô batendo na torre. Tô batendo na torre. Torre, torre, torre. Wall, fica junto. Não tem ult, só ultar 15. Tá, tá. A gente leva e sai, a gente leva e sai. A gente tá realando, rápido, rápido, rápido. TK vai querer ultar atrás, pá, né? É ruim, é ruim se ele ultar. Ult 10, ult 10. Sai junto, sai junto pelo mesmo caminho. Se eles fizerem isso, eles vão morrer. Só da B, vai. 1, 2, 3, B. Peguei o Shane, peguei o Shane. Só pra você, Tokers. Tá CC, né, Lee? Tem alguém no Shane aqui? Olha lá embaixo, vai, vai, vai. Pegamos o Shane. Mato o Shane, mato o Shane. Tô trancando aqui. Nice. Ó, eu pego o mundo, eu pego o mundo. Ó, aqui, aqui, o Hang, Hang, Hang. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tamo no mundo, tamo no mundo. Eu tenho já ainda, eu tenho já ainda. Nice, nice, nice. Boa, boa, boa. Vocês puxam bot aí? Eu tenho BTP, véi. Se for só, luta de boa, mano. A gente não pode tomar dives só. Tem muita wave bot, véi. Eu acho que a gente luta, véi. Eu vou pegar 6, eu vou pegar 6 e a gente luta. Tô 6, tô 6. Eu comecei a descer também. Ó, tem arrow, Mikau? Tenho, mas eu não posso jogar assim. Ó, Brawl. O quê? Não dá arrow porque o arrow começou a descer por aí por aí. Eu tenho o cronômetro, eu tenho o cronômetro. Ó, tem o Brawl, Brawl, Brawl. Brawl, Brawl, Brawl. Morreu. Eu flecho. Olha se dá pra matar esse cara? Eu vou hitar ele. Você tem ult? É, vai batendo. É, é mid, é mid. Você me ajuda, me ajuda que eu saio vivo. Cadê você? Cadê você? Dá pra virar nele? Dá pra virar nele? Vira, vira nele. Cê mata, cê mata. Tô na edge, tô na edge. Dá pra matar? Precisa usar. Ele vai pra lá em mim. Nice. A gente morreu bot. Eu morri bot. Dá pra defender bot? Não, não, não. Caiu, caiu. Conforça isso, véi. Aproveita e pega a visão no Baron e dá B, Jox. Eles não fazem Baron nunca. Eu ganho um V9 no Baron. Se você sentar aí. Baro flash, baro flash. Baro flash, baro flash. Ó, o Rengar, Rengar. Ó, Ori ultou, Ori ultou. Rengar morreu, Rengar morreu. Vários, vários, vários. Eu mato a Ori. Pop sem flash, pop sem flash. Dá pra ir nela? Dá pra ir Baron, dá pra ir Baron. Eu tô morto. Tá sem flash ela. Só da Chase. Sem flash tem ult, sem flash tem ult. Vai aqui, back Yolo, Tokers. Certeza que querendo da Chase? A gente faz Baron em 3 e o Tokers tira a Pop. Ah, 30 segundos. Ah, Morgana, hein, velho. Ela gastou poça já. Boa, boa. Ajuda a gente, Tokers, ajuda a gente. Dá daquele grau? Não, não dá, mano. Dá, 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 dá. Dá pra desesperar, 5 segundos. Não, tá, não tem global. Dá pra dar GG, dá pra dar GG. O Varos tá sem flash, viu, Zal? Ok. Você tem flash ainda? Vou pegar Mega Nar, não tem. Mas eu pego ele. Cuidado com a Pop. Essa Pop também sem flash. Pega Pop, pega Pop. Ó, Zonyas. Só uma tela. Ah, errei. Ó. Nossa, eu trollei muito, velho. Bate no Nexus, leve o Nexus, leve o Nexus. Ah, certo. Ó, acertei o Varos no 1Q ali. 2G, 2G, 2G. Tchau. Tchau.